Mesmo com o feriado da Independência no domingo, as fiscalizações irão acontecer em todo o estado. Em Curitiba e no litoral, devem ser ainda mais intensa. O motivo é que segunda-feira também é feriado na capital e o trânsito promete ser bem lento. Já nas rodovias estaduais, que ligam ao Umarama, o trânsito deverá ser tranquilo. Mas mesmo assim, as fiscalizações irão acontecer. Nós estaremos iniciando hoje a Operação Independência, às 14h, e com o término previsto para as 23h59 do domingo, dia 7. Para quem, então, for viajar, quais são as orientações neste período de feriado? Procuro respeitar a sinalização, não efetuar a ultrapassagem local proibido, respeitar o limite de velocidade, que nós estaremos ao longo do trecho com radares, e também não fazer ingestão de bebida alcoólica, pois estaremos também coibindo através do teste de etilômetro. Com as constantes operações da Polícia Rodoviária Estadual, sargento, há uma diminuição significativa também no número de acidentes e de infrações. Com certeza. Nós estaremos nos pontos críticos para justamente coibir as infrações mais perigosas, como excesso de velocidade e também a ultrapassagem local proibido, proporcionar para aquele que anda corretamente, proporcionar segurança para esse condutor de veículo. Obrigado. 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 Obrigado.